O São Paulo chegou a mais uma decisão de Libertadores, meus brothers. E a torcida faz uma festa absurda na chegada do busão do Tricolor. Será que vamos conseguir mais uma vez conquistar a Libertadores? Estamos fortes, meus irmãos. E o São Paulo, quando chega nessa hora, se fortalece ainda mais com a torcida apaixonada e fanática pela Libertadores, mano. O busão chegou, parceiro. Vamos pra cima. É o clube da fé. Simbora! São São Paulo, rapaziada. Aqui quem fala é o Guilherme West Games com mais um vídeo de PS 2021. Master League no São Paulo, meus brothers. A grande final da Libertadores. Se você é novo, se inscreve no canal. Vamos bater a meta de mil likes. Chegamos a milhão na final, velho. Contam muito com o seu apoio. Vamos embora! Bom, meus brothers. Vamos pra grande final da Libertadores contra o River Plate, meus irmãos. Mano, conseguimos atualizar o Pet aí junto com o Marfute, velho. Ele me deu um grande suporte aí, mano. O único porém é que não vamos ter aí o Marcelo Galhardo na final. Vai ter o assistente técnico dele. Beleza, brothers? Esse é o único porém. Como vocês podem ver, vamos jogar no Lenda, mano. Esmaga o like, mano. Final da Libertadores. Contra logo... Mano, logo contra o River Plate vai ser um jogaço de bola, brothers. Vamos armar o time com muita tranquilidade, mano. River Plate... Deixa eu ver os jogadores. É... Cadê... Não, pera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aquela escalação lá, mano. Deixa eu só colocar o Bruno Alves aqui. Vou colocar de Bruno Alves. Vou de Bruno Alves e Miranda. Aqui, logicamente, que vai o Thiago Mendes. Cadê o Thiago Mendes? Meu Deus, brinca comigo. Thiago Mendes, beleza? Deixa eu ver se tem algum jogador aqui. O Luan Santos pode ser utilizado, beleza? Lugar do... É Igor Vinícius, né? O Caleri com seta azul também é muito interessante, né? Cara, eu vou deixar o Hernandes titular. Vou deixar o Hernandes titular, beleza? É... Creio que ele vem jogando muito bem nos últimos jogos. E esse vai ser o time que vai enfrentar o River Plate. Meus irmãos, não tem cortes. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ter que ser esse aqui, né? Vai ser no Maracanã, meus brothers. Rapaz do céu. Vamos que vamos, velho. E chegamos na final. Não jogamos nada no Brasileirão, cara. Nada, 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 velho. É... Muito complicado, de verdade. A nossa temporada no Campeonato Brasileiro. Ganhamos a Copa do Brasil. Estamos na final da Libertadores, o que é muito importante aí, né? Pro São Paulo. Mais uma decisão, cara. Só que na temporada que vem, sem dúvida nenhuma, vamos focar no Brasileiro. Bacana, né? Porque não conseguimos ficar nem no G4. E, meus irmãos, chegamos na final da Libertadores. São Paulo e River Plate. Olha lá o placar também. Tá tudo atualizado, meus irmãos. Taça atualizada. Tudo. E olha aí a taça. Que taça maravilhosa. E olha lá. O São Paulo já tá marcado lá, mano. Tomara que marque mais uma vez. Jogo complicadíssimo, meus parças, velho. E, mano, seguinte, cara. Esbaga o like. Dois mil likes, velho. Isso aqui tem que ter dois mil likes, mano. River Plate, São Paulo. Não é qualquer jogo. Na final passada foi São Paulo Universitário. Na outra fomos eliminados para o Grêmio. A nossa terceira é Libertadores. Segunda final. A outra caímos nas quartas de final, né? E, mano, olha que beleza, velho. Olha que beleza. O Tricolor em campo, meus parças. Um jogo histórico, né? Se é que podemos dizer assim. Uma final no Maracanã. E olha a taça, velho. Olha a taça. Aquela taça ali, velho. Meu Deus do céu. Vamos pro jogo, brothers. Ah, é o mosaico do Tricolor ali, hein, mano? Vamos pro jogo. Bala rolando, velho. Vamos ver como os dois times vão se comportar, né? Tocou a bola. Ai, Bruno Alves. Meu Deus do céu. Deu certo. Estamos jogando no Lenda, né, meus irmãos? É muito complicado. Nossa, é. Vai ter muito carrinho, né? Como eu disse. Jogar no Lenda é embaçado, velho. E já pinta o primeiro amarelo aí. Beleza, meus brothers. Já logo uma entrada forte no Luciano. O time tá bem, mano. O time tá bem aí nos últimos jogos. Ganhou duas partidas. Ah, senhora. Ganhamos duas partidas aí. Vamos jogar com tranquilidade. Eles estão vindo pra cima. Marcação, pressão. Tô colocando marcação, pressão. Vamos, Léo Pelé. Vamos de novo. Tá com a existência melhor. Vamos lá, né, moleque? Vamos lá. Jogou de novo. Tocou a bola pra Thiago Mendes. Inclusive, o Léo Pelé aí. Muitas pessoas devem estar se perguntando aí, né? Porque não o Reinaldo. Mano, o Léo Pelé meteu o gol no último jogo. Tá deitando. Eu falei, ah, vou deixar ele mesmo. Vamos lá, Hernanes. 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 Colocamos Hernanes. Muitas mudanças no tricolor, né, velho? Hernanes titular. Ai, caramba. Não. Olha ali de novo na batida. Volpi. Primeira defesa do Volpi. Primeira defesa do Volpi. Ave Maria, mano. Estamos gravando esse jogo. Que hora? Nove horas da noite, ó. Nove horas da noite, né, Marga? Meu Deus do céu, cara. Gravando agora. Mano, o posto tem seguida. É que eu tô prevendo o futuro. Tomara que fique como campeão. Volpi. 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 Tem que ser o voo, parceiro. Vamos, 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 vamos. Escanteio para o River Plate. No cruzamento. Tira a bola, por favor. E lá vem o River de novo. Irmão, tô colocando pra você marcar lá, Daniel Alves. Vamos, escanteio. E, brother, só mais um lembrete. O Marcelo Galardi, ele volta na temporada que vem, tá? Às vezes a atualização da Konami ferra o patch que está em andamento, beleza? Mas na temporada que vem fiquem em paz, certo? Ou então, não sei, né? Vou falar com o Marfur. Vai que ele consegue aí consertar isso também, beleza? Sampa e River Plate. Não maraca não, meus brother. Tira, por favor, Miranda. Somai você, Miranda. Tira. Só tira. Isso. E tirou bem, hein? No Brenner. Vamos, Brenner. Cortou de novo. Dominou o bloco, Hernanes. Hernanes. Dominou. Girou a bola pra Luciano. Luciano. Jogou a bola aqui. Vamos, Brenner. Ah, Brenner, meu. Dominou a bola. Jogou no dois. Vem o River Plate. Mano, o cara não tá conseguindo marcar o Daniel Alves. Eu vou ter que te tirar, hein? Vem desse jeito, hein? Na batida, Volpi de novo pra salvar, cara. Mais uma defesa do Volpi. Vamos acordar, São Paulo, por favor. Vamos acordar, mano. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Jogou a bola aqui no Hernanes. Hernanes. Não me decepcione, por favor. Jogou o Daniel Alves. Tá uma avenida ali, hein, Daniel Alves? Tá uma avenida aí, hein, velho? Jogou a bola. No Hernanes de novo. Dominou o Luciano. Luciano que já levou a entrada ali. Fia da mãe. Falta. Mais uma entrada no Luciano. Gira lá. Não, não, não. Gira, não. Não, calma. Espera. Luciano é o melhor jogador de São Paulo por enquanto aqui nesse começo de jogo, né? Vamos aqui. Joga aqui, joga aqui, velho. Joga na área, não. Tá maluco. Vamos no dois. Girou. Já joga. Nossa, onde se jogou o Daniel Alves? Tá mal no jogo, hein? Tá mal no jogo. Daniel Alves mal no jogo. River Plate já duas ou três finalizações aí. O Volpe já começou a salvar nós, já. Devolve. Dominou a bola pra Daniel Alves. Cadê o time, velho? Marcação fortíssima do River Plate. Olha ali o Hernanes. Bateu. No vamos. Goal! Luciano é do São Paulo, meus brothers! Goal no São Paulo! Vamos! Ó, o River Plate tinha chegado duas vezes, mano. O Volpe salvou na primeira do São Paulo. Gol! Vamos! Belo passe de Hernanes. Hernanes virou titular, mano. E já deu assistência pro Luciano. Obrigado, obrigado, obrigado. Jogou a bola certinha. Vamos, São Paulo! Gol! 1 a 0 em cima do River Plate. Meu Deus do céu, cara. Cara, vou falar uma coisa pra você. Vou falar a realidade pra você. Injusto esse placar no começo. Era pra pelo menos o River ter feito um gol. E o São Paulo recuperou a bola, hein? Ai, caramba. Mas vamos com calma. Não é fácil jogar no Lenda, brothers. Não é nada fácil. É muito competitivo. Vamos, vamos, vamos. Vamos de novo. Pegou a bola. Vamos, vamos, Antony. Vamos, Antony jogou. Corta. Dominou a bola. Devolve lá, irmão. Vamos. Gira o jogo, Miranda. O São Paulo se achou aí, mano. Nesse gol. O jogo do Léo Pelé. Vamos no Delacruz. Vamos, o Delacruz é pra cima. Cortou de novo. Deu nada. Deixa a bola sair, deixa a bola sair. Ai, fui eu. Errei agora. Léo Pelé e Hernanes. Os novos titulares do São Paulo por enquanto. É, o Léo Pelé nem tanto, sim. É mais pelas últimas partidas que ele fez, né? Meteu o gol. Tá com confiança, né, mano? Joga lá. E aqui quem joga é quem tá melhor. Hernanes. Jogou a bola aqui de novo no Brenner. Vamos, Brenner. Deu tapa. Jogou. Vamos, Léo Pelé. Olha o Léo Pelé, mano. Olha o Léo Pelé. Hum, pegou. Não, podemos nos eludir. Pegou a bola de novo. Vamos. É isso mesmo, Antony. Ai, no triângulo é nenhum ali, eu acho. Vem o River Plate com o Suárez. O jogo não para, meus brothers. Não, não, não. Por favor, por favor. Não, não, cara. Olha o River Plate de novo. Falando com vocês, mano. Não tem nada decidido, cara. Vem, Daniel Alves. Fez uma para Deus ver, hein? Fez uma para Deus ver. Já jogou no Antony. Ah, válvula de escape, Antony. Põe velocidade nisso aí, brothers. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Joga no dois. Dominou, jogou. Já deu tapa. Vai ser na cara do gol. Olha o Brenner. Olha o Brenner. Puta merda, mano. Dela Cruz. Será que vai ter lei do exato? Tem o Lucas Prato do lado dos caras também. Caracas, mano. Passou o Léo Pelé que nem uma bala. Tá com moral com o treinador. Não, moleque. Cortou a bola para dentro. Isso, parceiro. Jogou aqui no Dela Cruz. Dela Cruz jogou de novo. Dominou. Abriu a bola. Léo Pelé devolveu a bola aqui para o Thiago Mendes. Vamos, Thiago Mendes. Se mexe, meu Deus do céu, rapaziada. Senão não vai dar, velho. Vamos, Hernandes. Olha o Hernandes. Olha o Hernandes querendo o jogo. Tira a zaga. Calma, dominou. Daniel Alves. Jogou no Antony. Antony. Cortou. Cortou de novo. Vamos, Antony. Vamos, cortou. Jogou. Foi embora o Antony de novo. Corta. O São Paulo está jogando bem. O Hernandes já está cansando. Esse é o problema. Joga a bola aqui para o Thiago Mendes. Thiago Mendes. Dá lá. Isso, Léo Pelé. Boa passagem. O São Paulo acordou no primeiro tempo aqui, mano. Jogou de novo no cruzamento. Olha ali. Puta merda. Calma, calma. Léo Pelé. Bela jogada. No Hernandes. O São Paulo amassando o River Plate no final do jogo. Por enquanto, pegou. Olha aí de novo. Passou. Passou. Jogou na bala. Vai Daniel Alves. Cruzamento na área. Quem vem de cabeça sobrou. Tira a zaga do River Plate. E a bola está com nós ainda. Ai. Acabou o Juzão. Acabou o primeiro tempo. Cara, seguinte. Volpe. As pessoas esquecem do goleiro às vezes. Se não é o Volpe, já estava 1x0 para o River. Ele salvou no primeiro shoot e gol do São Paulo. Não vamos nos esquecer disso. Quer ver? O São Paulo chutou duas vezes. O River 3. 1x0 no placar. Manteu o foco. Manteu o mesmo time. Temos aí alguns jogadores à disposição também. Se alguém... Eu acho que o Hernandes vai ter que trocar já, já. Mas ele não está aguentando mais. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um grande jogo. Vem River Plate. Vem River Plate. Domina a bola. Jogou na profundidade para Soares. O jogo é complicado. Brothers. Não. Continua. Continua marcando. Continua marcando. Continua marcando. Boa! Quem que foi? Foi o Bruno Alves? Eu gosto pra caramba do Bruno Alves. Esse canteio para o River Plate. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Vai ter que marcar. Aqui todo mundo marca. É final. É o jogo único, parceiro. Mantenha a concentração, Zaga. Por favor, mano. Tira essa bola daí. Tira. Só mantém a concentração. Vamos. Cortou a bola. Será que vai ter lei do ex aqui? Entre o Prato. Tomara que não seja o Prato, né? Tomara que seja o Della Cruz, né? Tirou a bola. Boa! Bruno Alves de novo ele, parceiro. Mais um que assumiu a titularidade do Tricolor. Muitas mudanças aí para essa final, né? Mano, joga quem está melhor. Della Cruz. Vamos, Della Cruz. Jogou a bola para o Léo Pelé. Léo Pelé jogando muito. Meus irmãos, jogou aqui. Só porque eu falei. Vamos de novo. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Olha, ele pegou. Marca, marca você. Marca você, Thiago Mendes. Agora o River vai muito para cima, o River. Vamos, Thiago Mendes. Pegou, pegou. Não pegou, cara. Não deixa não, mano. Por favor. Continua marcando. Mano, concentração máxima que eu estou, velho. Não, não foi nada. Não foi nada. Mano, que isso, velho. Jogar no Lander é absurdo, velho. Contra o River ainda, mano. O jogo mais difícil. Um dos jogos mais difíceis do canal. Volpe de novo. De novo o Volpe para salvar o São Paulo, velho. Caraca. Deixa eu trocar. Não, espera sair de novo. Tirou de novo. Miranda. Boa, Miranda. São Paulo alcançou. São Paulo alcançou de novo. O Brenner se errou, cara. Não, não, não. Na batida para fora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só dá a River. Vamos trocar. Vamos trocar. Caraca, mano. Nossa, eu fiquei até perdido aqui, parça. Bom, 1x0 ainda. Graças a Deus. O Hernandes cansou, parça. Luiz Araújo. Traz o Dela Cruz também. Cansou. Vamos colocar o Bosquilha, velho. Bom, mas acho que o Brenner e o Luciano está bom. Não preciso colocar o Caleri por enquanto. Vamos dar um up para o time. O Dela Cruz aí cansou também. Os dois meias cansaram, né, velho? Eu não vou ficar brincando com esse negócio de lei do ex, não, mano. Eu vou jogar para ganhar, mano. Se não, vai que eu perco. Aí o Dela Cruz está se arrastando. O Hernandes está se arrastando. Vamos, Léo Pelé. Assumiu a titularidade, brother. Jogou a bola aqui de novo. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Joga ali. Já foi falta ali, juizão. Tocou a bola. Vamos, Bosquilha. Eu gosto muito do Bosquilha, brother. Jogou no Anthony. Vamos, Anthony. Vamos, Anthony. Jogou aqui. Deu tapa. Olha o Bosquilha. Olha o Bosquilha na batida. Que defesa, hein? Tudo bem. 1x0 para nós ainda. Calma. Calma, time. Calma, mano. Um dos maiores jogos do canal, irmãos. Do canal, parça. Vem aqui, vem aqui. Joga aqui. Joga aqui no Thiago Mendes. Jogou no Thiago Mendes. Olha o Thiago Mendes. Pisou a bola aqui de novo no Anthony. Vamos, Anthony. Anthony na batida. De novo, o goleiro pegou. Puta merda, velho. Inspira fundo, cara. Inspira fundo, mano. Vem, vem, vem. Jogou aqui. Vamos, 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 vamos. São Paulo. Dome logo lá para o Bosquilha. Bosquilha no Thiago Mendes. Ninguém ali. Deram uma entrada no Bosquilha. Olha os caras, velho. Olha os caras, velho. Joga o Luiz Araújo. Vamos. Jogou de novo. Pega. Cruzou. Pegou. Pegou o Lopriner. Os caras são brigadores, irmão. Tem que acreditar até o fim, mano. Estamos vencendo a Libertadores, meus brothers, em cima de um River Plate fortíssimo, dando uma pressão absurda, velho. Vai, Miranda. Boa, Miranda. Miranda. Tira a bola daí. Boa, São Paulo. Jogou a bola aqui de novo. Vamos, Luciano. Vamos, 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 Luciano. Olhou. Isso para expulsão. Isso é para expulsão. Mas o Juiz não vai expulsar porque ele é frouxo. O Juiz é frouxo. Olha lá. Porra, ia sair na cara do gol, velho. Ia sair na cara do gol, mano. Isso aí está errado, mano. Isso aí está errado, parça. Pode ver no replay, rapaziada. Ó. Foi embora. Deu tapa na frente. Tomou o carrinho. Esses caras são desgraçados, mano. Fala a realidade para vocês, mano. Joga aqui, vai. Dominou a bola. Daniel Alves jogou a bola aqui de novo no Anthony. Anthony começou a bater, hein, brothers. Olha o Luciano. Olha o Luciano. Joga para dentro da área. O goleiro pegou. Cara, o Luciano que ele está jogando não é brincadeira, não. Vamos tentar fazer aquela jogadinha? Não, todo mundo dentro da área. Vamos, vamos, vamos fazer aquela jogadinha. Dominou a bola. Cadê? Cadê aqui? Jogou no Anthony. Na bate. Nossa, Anthony do céu. Vai treinar a finalização, filho. Vai. Meu Deus do céu. O cara tinha que ficar ali, né? Inclusive o Léo Pelé fez o gol no último vídeo desse jeito. Brothers, que jogo complicado contra o River Plate. E saiu errado. Deu tapa ali. Vamos, Brenner. Vamos, Brenner. Joga lá no segundo palco. Ah, você brincou. Você brincou. Desculpa. Putz, vocês devem estar me xingando aí agora. Certeza. Pode xingar? Não pode xingar. Esse canteio eu vou tentar fazer a jogada. Agora eu vou tentar fazer a jogada. Dominou. Putz, não deu. O cara não veio aqui. Joga a bola o São Paulo. Vem, Thiago Meires. Corta. Deu certo corte. Pegou. Vai atrás, Bosquinha. Vai atrás. Não deixa ele fazer nada. Não deixa ele fazer nem respirar. Isso. Estamos vencendo a Libertadores, brothers. Que jogo de maluco. Lá vem de novo. Tira a bola, por favor. Tira. Léo Pelé jogou de novo. Olha ali, Luciano. Luciano é brigador demais, cara. Jogou aqui de novo. Vamos, Luciano, de novo. Brigou. Olha o Bosquinha. Tira, Miranda. Nossa. Quem que tá cansado? Daniel Alves tá morto, velho. Meu Deus do céu. Daniel Alves. O que o Daniel Alves tá fazendo na esquerda, parça? Não tem mais tática, velho. Não tem mais tática. Vamos. Jogou de novo. Lá vem o River Plate. Novamente, Luiz Araújo. Tocou o cara. Não, era pra tocar ali, mas deu certo. Não deu certo. Lá vem o River. Ai, não. Olha lá. Cadê o Daniel Alves, mano? Daniel Alves, mano. Na batida. Volpe. Volpe pode... O Volpe é ídolo. O Volpe é ídolo. Mais uma defesa do Volpe. Tirou a bola do São Paulo. Vem de novo. Pegou. Vamos. Brigador. Brigador. Daniel Alves brigou e ganhou, velho. Será que coloquei o Daniel Alves naquele lado, mano? Porque não é possível, velho. Cortou a bola. Jogou o Daniel Alves. Tá dando certo. Vambora. Não sei o que tá acontecendo, mas tá dando certo. Jogou lá. Vamos, São Paulo. Mata isso aí. Vença a Libertadores. Vença a Libertadores. Vamos, meus brothers. Vamos. Vamos. O Daniel Alves é do seu pé. Vamos. Vamos. A taça é do Volpe. Eu vou trocar o capitão agora. Agora eu vou trocar o capitão. Agora. Bela jogada ali, Daniel Alves, que eu nunca critiquei. Jogou no Luciano. Ele é matador, meus brothers. Vamos, por favor. O Volpe. Se não é o Volpe, não ia ganhar nada. Mano, o que o... Mano, melhor partida do Volpe. E Luciano na chapada. 2x0 pro Tricolor, irmãos. Colocamos uma mão na taça, parça. E o River deu a loucura. E o River... Eu vou trocar o capitão agora. Agora. Agora, parceiro. Você viu que ele catou mais uma... Não. Dá aqui pro Volpe. Dá licença. 2x0 o River Plate, porque... Mano, isso é louco. Parceiro, nunca, nunca. Esse resultado foi construído através do goleiro. E lá vem o River Plate. Tira a bola pela morderia. Os afastam a zaga do Tricolor. E lá vem os caras de qualquer maneira. Jogou a bola ali pro Antony. Vamos, Antony. Olha lá. Olha o Brenner. Van Brenner cortou. Cabe mais, brothers. E cabe mais. Olha o Luiz Araújo. Olha o Luiz Araújo. Girou a bola na batida. Pum, perrei. Ele é canhoto. Mas ele conseguiu. Ele é canhoto. Eu esqueci desse detalhe. Trouxe pra direita, bate em cima da linha. Amarelo pra quem? Pra nós? Amarelo pro cara lá que tá batendo em todo mundo. Olha, São Paulo muito próximo. Muito próximo de ganhar. Mano, que isso, o Volpe. Que isso, o Volpe. O Volpe sempre decisivo, cara. Sempre decisivo o Volpe, brothers. Tem que agradecer e muito por termos esse goleiro extraordinário aqui no Tricolor Paulista. E lá vem o Léo Pelé. Jogou ali de novo. Vamos, Léo Pelé. A marcação do River tá forte, mano. Vamos, Miranda. Vamos, Miranda. Dá um carrinho. 2 a 0. O bom Tricolor, brothers. Continua marcando. Continua marcando aqui. Vamos, Léo Pelé. Que beleza, mano. O Volpe não jogou bem. Mas não tão bem assim. O Volpe deu uma salvada. Olha ali de cabeça. Volpe, meu Deus do céu. O Volpe, parceiro. É campeão. O Volpe, você vê essa defesa do Volpe, meus irmãos. Campeão da Libertadores, meus irmãos. Era pra estar o Marcelo Galhardo, mas não tem problema. É o assistente dele. O São Paulo vence o River. O Volpe vence o River. Quer dizer, o São Paulo vence o River. Meu Deus do céu. Conseguimos, brothers. E, mano, você é o cara. Você é o cara, River Plate. Você é o cara, Volpe. Que acabou com o River Plate. Você segurou o River Plate. Volpe. Volpe. Tratam de fazer a estátua do Volpe aí no Trigolour, brothers. Vencemos o River Plate. Mano, você é o 90% põe na conta do Volpe. Desculpa eu ficar sendo repetitivo, mas vocês viram a defesa dele do último lance? Que isso? Esse cara não existe. Esse cara não existe. Volpe para presidente, brothers. Vencemos a Libertadores, cara. E nada mais do que merecido, Volpe. Que linda essa taça, meus parques. Nossa, maravilhoso. Estou muito contente de termos conseguido juntos. Nós contratamos juntos nessa temporada, meus irmãos. Vencemos a taça a Libertadores. Que legal, mano. Eu queria que o Marcelo Galhardo estivesse ali, né? Porque ele faz parte disso. Mas na próxima temporada ele vai estar, irmãos. E que venha o Mundial. Mano, estamos no Mundial de novo. Esqueci, velho. Estamos no Mundial. Olha o Volpe. Mano, que que... Mano, dá até emoção, velho. O Volpe é muito merecedor disso, cara. Jogamos muito bem essa Libertadores, velho. Não fomos bem no Brasileiro, infelizmente. Mas vencemos a Libertadores, brothers. Se você é novo, se inscreve no canal. Porque amanhã começa o Mundial. Se você é novo, se inscreve no canal. Porque amanhã começa o Mundial. Mano, nós estamos metendo um rap no bagulho, velho. Até a próxima, meus irmãos. O Mundial, mais uma vez, estamos on. Estamos on, meu parceiro. São Paulo e River. Ganhamos sete chutes pra cada lado. Sete defesas do Volpe. E é isso aí, rapaziada. Se inscrevam no canal. Meu Instagram tá na descrição, velho. É nóis, mano. Vamos!